Oi, meu nome é Lucas Lunguinho, eu curso Jornalismo no segundo semestre, aqui na USCIS, e hoje eu vou falar sobre o livro 1984, do George Orwell. O George escreveu esse livro em 1949, e como dá para deduzir pelo título do livro, é uma previsão do futuro em 1984. A história se passa depois de um período de muitas guerras, onde a humanidade foi dividida em três superpotências. Eu não lembro o nome de duas, mas a que interessa é a Oceania, que é onde vive o Wilston, que é o personagem principal, que é a região onde antigamente era a Inglaterra. E ele trabalha no departamento da verdade, onde ele basicamente fabrica literalmente a verdade o tempo todo, por exemplo, se o governo do país dele prometeu que a safra de chocolate ia aumentar 10% e caiu, na verdade, 7%, Ele, no departamento dele, altera todas as notícias e todos os vídeos e todas as revistas, tudo que foi documentado sobre como a taxa de chocolate ia aumentar 10% para diminuir 7%. Ele está o tempo todo fabricando a verdade, e é interessante falar que é um futuro distópico, né? Ele vive em um regime ditatorial, onde existe o Big Boss, que é o grande chefe, e ele é uma presença onipotente, ele está em cartazes, ele está em tudo o tempo todo, e a população desse mundo, ela vive constantemente vigiada, né? Por televisores e por áudios e escutas, e é esse o mundo que ele vive, 100% preso naquela realidade. Até que chega um ponto, não vou falar o quê, que desencadeia uma rebeldia nele e que faz com que ele comece a questionar o que está acontecendo, né? Eu gosto bastante desse livro, principalmente por conta do que eu falei sobre a questão do departamento que ele trabalha. Um dos aspectos interessantes do livro é que eles, todo o regime da sociedade desse livro é baseado na ideia de que o homem não deve pensar, não deve raciocinar. Então, existe uma nova língua sendo desenvolvida e sendo aplicada nessa sociedade, que ela tem um número mínimo de palavras para que realmente evite o pensamento nas pessoas. E toda essa questão de como a mídia, que no caso é o departamento do Wilson, é manipulável, e toda a questão que ele levanta sobre o que é realidade no decorrer do livro, principalmente por causa dessa questão de como o povo vai literalmente, eles vivem só o presente, não tem nenhuma previsão do futuro e eles não relembram o passado. Isso é bastante frisado durante o livro, que o passado pode citar rebeldia. Então, toda essa questão do departamento da verdade está o tempo inteiro tentando excluir o passado. O passado é alterável e a realidade, o presente, desculpa, que faz o passado. Eu acho isso bem interessante, porque é uma visão bem pessimista do futuro, é preciso falar. E o tempo todo você está acreditando que o Wilson vai conseguir alguma brecha nessa realidade tão sufocante, e você vai torcendo para ele e vai sofrendo junto com ele. É bem legal. E porque eu indico esse livro, eu indico esse livro assim porque eu acho que ele é bem atual, né? O George Orwell, ele fez uma previsão de que em alguns aspectos é bem fantasiosa para o futuro, mas em outros é bem real, sobre a questão da vigilância, da manipulação da massa, e da essência do homem, ele meio que questiona esse prazer e essa necessidade que o homem tem pela guerra o tempo todo. Porque outro detalhe que eu acho interessante mencionar é que essas três superpotências que criaram vivem em guerra um contra os outros e a sociedade toda é baseada nessa guerra. E ninguém nunca sabe o que realmente está acontecendo, né? É por causa dessa questão da manipulação, eu acho que é bem interessante e bem atual por conta disso.